Eita minha gente, muita chuva mesmo, é isso aí, bom, aqui já no início, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, se inscreva, dê um like, ativa o sininho, compartilha aí com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e assim por diante, tá certo? Você não paga nada aí para se inscrever, mas nos ajuda bastante aí você se inscrevendo, tá bom? É isso aí, ultimamente estamos tendo belas chuvas aqui no nosso município, inverno muito bom aqui no município de Molungu e a gente fica bastante feliz ainda no mês de junho, mas ainda continua com belas chuvas. Chuvas essas que a gente se anima bastante, isso porque com certeza teremos aí um verão, como a gente costuma dizer aqui no interior, um verão mais fresco, um verão mais úmido e com certeza mais farto de água, né? Então, graças a Deus, as chuvas têm, como se diz, sido bem generosa aqui com a nossa região. E o exemplo de tudo isso é isso aí, ó, a bela fartura de muita água, tá certo? Muita água mesmo. Esse local aqui é bem próximo já à Cachoeira Redonda. Cachoeira Redonda é uma cachoeira aqui no município de Molungu, acredito eu que seja uma das mais belas, tá certo? Aqui onde eu me encontro, é bem próximo à Cachoeira Redonda. Já frisei, uma das mais belas do nosso município, muito bem visitada, tá certo? E olha só, minha gente, a quantidade de água que temos ainda. Olha, toda essa água aí, podemos dizer assim, é perdida, tá certo? Toda essa água aí é perdida, porque essa água aí desce direto aí para o açougue Aracuiaba. Espero que eu estou vindo aqui no município de Molungu até chegar lá em Aracuiaba. Muita água vai se encontrando aí outros riachos, outros rios, tá certo? Aí vai aumentando aí cada vez mais o volume. Por isso que eu digo que toda essa água é perdida, tá certo? E esse rio é o rio Cedo. Esse rio nasce lá no município de Aracuba, tá certo? E passa aqui no município de Molungu, na zona rural. E ele vai até o açougue Aracuiaba, tá certo? Essa cor da água, minha gente, a gente costuma dizer aqui na nossa região que a água está barrenta ainda. Ou seja, a água que fica barrenta é a água que... Porque tivemos belas chuvas esses dias e ainda continua se meia barrenta. É aqui como a gente costuma chamar barrenta aqui na nossa região, tá certo? Mas é muita água, tá certo? Uma, digamos assim, uma sugestão muito boa para toda essa água perdida seria, digamos assim, uma barragem, né? Uma barragem para captar toda essa água. E aí com certeza servia bastante, tá certo? Para o nosso município, município de Molungu, tá certo? Porque o nosso município é todo ele abastecido com posses artesianas. Pelo menos aí é a sede do município, né? Não temos assim um reservatório grande. E toda essa água que praticamente é perdida é uma sugestão muito boa para todas nós. Seria uma grande barragem, tá certo? Uma barragem aí para a gente ter água suficiente aqui na sede do município de Molungu. Tá bom? E é muita água mesmo, viu, gente? Muita água. E como já fizemos, toda essa água é perdida. Então é isso aí. Chegou bastante. Nosso município. Praticamente ainda vai chover. Estamos ainda no mês de junho. Ainda continuam belas chuvas. E o resultado todo esse vídeo. O resultado é aquela bela chuva que eu te mostrei. Ou seja, eu te mostrei até vocês aí do todo, do ministro, do vídeo. O resultado é isso aí, viu? Muita água. Graças a Deus. E a gente só tem mesmo a graça de Deus. Pelas belas chuvas, bem vermelho. Que tivemos esse ano, em 2022. Certo? Muita água, toda essa água. Já fizemos antes. Vai para o açude de Aracuiaba. E a gente fica muito feliz. Ao mesmo tempo, a gente fica desanimado. Porque praticamente toda essa água, ela é perdida. Tá bom? Mas é isso. Enquanto, ainda dessa forma, né? Toda essa água, como se diz, vai embora. E um dia, quem sabe aí, se não acontece aí, um grande projeto para o nosso município. Quem sabe, está no município vizinho de Aratuba. Grande projeto aí, para ter uma barragem grande, para abastecer aí o município nosso. O município, quem sabe aí, os dois municípios. E assim por diante. Hoje, água distante não é mais nenhum problema. O problema é não ter água, né? Com a tecnologia que temos, hoje, é capaz para a gente captar água de qualquer local. Não importa a distância. Veja aí o exemplo aí da exposição do Rio São Francisco. E assim por diante. Tá bom, minha gente? Pois é isso aí. Rio Cedro. Rio Cedro que nasce no município de Aratuba. Passando aqui para o município de Monangô. Passa também em algumas comunidades do município de Capistrano. Passa no município de Baturité. E assim chega lá no açude Aracuiaba. Tá certo? Pois é isso aí. Eu peço a você que ainda não é inscrito mais uma vez. Pedimos aí os nossos amigos que ainda não são inscritos. Se inscreva aí no meu canal. Dê um like. Ativa o sininho. Compartilhe aí com seus familiares. Para que assim a gente possa mostrar um pouco mais. A gente tenha mais um pouco de sentido para mostrar um pouco mais a nossa região. A região do Maciço de Baturité. Mais especificamente do nosso município. Que é justamente o município de Monangô. Olha só, minha gente. Que beleza. Olha só essa barragem aí. Faz dias e dias que está sangrando. Muita água. Água limpa. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Tá bom? É isso aí. Mais uma vez, um forte abraço a todos. Agradeço aos amigos que vão se inscrever. Tá certo? Aqueles que já são inscritos. Compartilhe aí com seus familiares, vizinhos, amigos. Em grupo de WhatsApp, Facebook. E assim por diante. Para que a gente possa divulgar um pouco mais a nossa região. Nosso costume. As nossas tradições. Aqui do Maciço de Baturité. E por que não dizer o nosso município. Que é justamente o município de Monangô. Município que a gente mora aqui. Aqui na região serrana. Bem no coração da Serra. Que é justamente a cidade de Monangô. Tá bom? Mais uma vez. Os amigos que puderem nos dar uma focinha. Escrevendo no nosso canal. Dando aquele like. Compartilhando aí com os amigos. A gente agradece mesmo de coração. Ok? Acompanhe aí um pouquinho das nossas imagens. Linda paisagem. Com bastante água. E essa barragem aí sangrando bastante. Acompanhe um pouquinho aí as nossas imagens. Escutando aqui a cantiga das águas. Como dizia aí o Luiz Gonzaga, né? É a cantiga das águas mesmo. Acompanhe um pouquinho as nossas imagens. Acompanhe um pouquinho as nossas imagens. Acompanhe um pouquinho as nossas imagens.